E aí eu peguei esse conceito e criei um sistema no meu sistema de dropshipping que eu ensino, que é, a gente faz o teste de flash, que é um teste rápido para você ganhar tempo, para você fazer o teste MVM, entender a aceitação do mercado, se realmente tem potencial e tal. É um teste de agilidade, sabe por quê? Tem aluno meu que estava demorando uma semana para testar um produto, um mês para testar um produto, tem aluno que em um ano testou três produtos e eu falo, gente, eu aqui na operação, eu faço em 15 minutos. Aí eu fiz um, olha só, eu fiz um desafio, estava lá numa live de mentoria, eu falei, vocês querem ver eu testar um produto, eu vou minerar o produto, colocar na loja, configurar ele, fazer o criativo e lançar ele no Facebook em 30 minutos? Lança, coloque o cronômetro aí. Eu coloquei. Voltou na autoconfiança. Olha só, Betinho. Voltou na autoconfiança, lembra? Trabalhou a autoconfiança. Coloquei o cronômetro. Papapapapapá, vi, 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 é... Ainda fui fazer xixi no meio. Foi, foi. Aí eu apertei o botão, eu apertei o botão publicar, fui fazer xixi, voltei, porque eu tinha bebido água. E aí, tinha dado... Acho que foi 28, né? 20 minutos. Mentira. Isso porque... Qual que é a receita? Isso porque eu demorei pra achar o produto. Aí o próximo, eu fiz em 12 minutos. 12 minutos. Foi mesmo. Eu tô de prova, foi verdade. Não, tem ao vivo. Tem ao vivo eu fazendo isso. Ah, tem ao vivo? Tem ao vivo gravado. Ponto link, ponto link pro pessoal. Mas é de mentoria. Eu não vou ver se é disponível nisso. Conta um pouquinho, então, como que é, sei lá, a pessoa quer fazer e testar um produto pra vender. Então, aí, tem que pegar os princípios primeiro. A gente tem um princípio hoje, e assim, a gente vai aprendendo muito também ensinando. Eu fiz um desafio, que eu chamo de desafio, um produto vencedor. Todo mundo no mercado tem, ah, produto vencedor. Produto vencedor pra mim é um produto que dá lucro. Só isso. É vencedor. Se é 10 mil, 1 milhão de lucro, seja o que for. Deu lucro, é vencedor pra mim. E aí, eu fiz esse desafio. Aí, eu testei um produto lá, e já começou a girar. Só que aí, ficou meio que... Tinha dia que dá lucro, dia que ficava no prejuízo. Geralmente, eu pego uns produtos bem ruins pra vender. Pra não gastar cartucho, né? Boa, 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 boa. Aí, ele ficou meio que capengando. É porque a galera copia demais também. Não, a galera copia na tora. Aí, eu sempre pego uns produtos bem ruins mesmo. A gente tá falando, galera, ó. É só treinamento aqui, ó. Depois acha outro produto. É, só pra vocês modelarem. Ah, o nome da loja. Ah, meu charme. Meu charme. Ah, os caras colocam. Charme meu. Meu charme com dois E. Meu charme com X. Nossa, a galera não entende que... É importante, né? Tu ser criativo e tu fazer algo... Não, a criatividade hoje, hoje em dia, é o fator mais importante. É o diferencial, né? É o que vai te fazer faturar também. É algo que não é treinável também, né? A criatividade é algo que aflora da pessoa. Então, isso daí é importante. E a criatividade vem muito do que você tá absorvendo. Você tem que botar muito conhecimento pra dentro. E é por isso que eu estudo muito. Eu leio muito. Por causa... Eu sou parte de marketing da empresa. Então, assim, eu sempre tô buscando melhorar. E eu sempre vou buscando ler os melhores marqueteiros do mundo. Eu sou apaixonado, fissurado nisso, obcecado. Mas aí, beleza, Betina. Aí, eu fui fazendo esses testes. Ficou, tipo, uns 20 e poucos dias, meio que zero a zero. Eu falei que... Ah, vou trocar de produto. Troquei o outro produto. Primeiro dia, 450% de ROI. Segundo dia, 230% de ROI. Segundo dia, 100% de ROI. Quinto dia, zero a zero. Sexto dia, 300% de ROI. Aí, eu falei, caramba! O que fez esse produto virar? Porque na nossa operação hoje, a gente já tem uma operação escalada. A gente já tá vendendo. E aí, eu me coloquei num princípio de quem tá começando zero. E eu falei, galera, olha só. Eu gastei muito dinheiro nesse produto. 20 e poucos dias testando ele. Sendo que agora eu testei o produto. Em menos tempo, ele já tá tendo resultado. E aí, existe o curso de oportunidade, né? Que você... Se você só testar um produto, você não tem um comparativo. Então, o primeiro princípio, pra quem tá começando no digital, no dropshipping, ou qualquer mercado que for, PLR, seja o que for. Pega dois produtos. Ah, vou vender um produto de cozinha ou vou vender um produto de fitness. Por quê? Você vai ter comparativos de mercado. Você vai ter comparativo de ROI, comparativo de lucro. Senão, você não sabe o curso de oportunidade. Então, a primeira regra que eu ensino o meu sistema. Você vai testar dois produtos. Como que você vai fazer isso? Teste de flash, que é um teste rápido pra galera perder o medo. Porque eu sei do medo da galera, porque eu tive esse medo. Aí, eu desenvolvi um método pra quebrar o medo de todo mundo. Você vai gastar cinco reais, cara. O que é cinco reais pra você? Aí, eu faço cinco reais e o cara... Não, show, vou testar. Teve um aluno. Ele fez... Confiou em mim, acreditou no meu sistema. Ele colocou seis reais na época que o dólar tava mais alto. Seis reais. Tá voltando, vai voltar pra seis de novo. Transformou em um milhão de reais. Mentira. Um milhão de reais em faturamento. Mentira. Absurdo. Por causa de seis reais. E o teste de flash. Aí, começou a ter lucro um produto, mas não foi aquele produto perfeito. Pegou o lucro e foi reinvestindo. A galera não entende isso. Você vai fazendo a máquina girar. Então, às vezes, o primeiro produto que você vai vender não vai ser o produto que vai te dar 500 mil de lucro. Sim, ele não fez um milhão com aquele produto. Ele foi fazendo a máquina girar. Foi girar a máquina. E quando você tá vendo, entrando no mercado, o que você aprende? E eu posso te ensinar a melhor forma possível, Betinho. Mas quando você entra no mercado, é diferente. E eu ensino até o teste de flash, que é o primeiro passo, pra pessoa entrar no mercado e entender, saber ler as métricas com pouco dinheiro. E dá pra ter resultado. Dá pra ter. E a parte financeira também é bem importante. Aprender a parte financeira, a planilha. Se tá dando lucro, se não... A maioria das pessoas que a gente... Não entende nada do digital e financeiro. A gente já viu aluno que faturou bastante e que no final tá sem dinheiro. Então, tipo, sempre reinvestir. Reinvestir na empresa, reinvestir no... Cuidado das métricas, né? Pra ver se tá dando lucro. Eu não sei.